Uma criação pequena, se é bom criar confinado ou se é melhor criar solta a galinha caipira, beleza? Então vamos falar sobre isso hoje, vocês que vão chegando ao vivo aí, já vão deixando um comentário que eu paro e respondo uma perguntinha no final. Então vamos lá, quando você vai criar, vou falar sobre duas situações específicas, ok? Para cada caso é um caso, então presta bastante atenção. Quando você vai criar e está na cabeça que vai criar galinha caipira, precisa ser solta. Não existe galinha caipira caracterizada se ela não tiver piquete. Até mesmo por regulamentação, até mesmo por regulamentação, galinha caipira precisa estar solta. Precisa ter um piquete, nada impede de você ter um galinheiro, nada impede de você ter um galpão, nada impede de ter momentos que você vai prender, nada impede de você dar ração, nada impede de nada disso. Inclusive em alguns casos precisa ter, certo? Em alguns casos mais específicos, você quer uma criação de alto desempenho, criação de poedeira, você precisa ter uma estrutura boa para isso. Mas para ser caipira precisa ter um piquete. E esse piquete precisa estar preparado, precisa ter vegetação, precisa ter sombra, precisa ter tranquilidade, precisa não ter nenhum tipo de perigo, precisa ter isso, ok? Então galinha caipira precisa de piquete. Mas entenda aí a pergunta do meu amigo. Meu amigo está perguntando se ele pode criar galinha caipira, pouca quantidade, no confinamento. Se ele pode confinar as galinhas deles ou se é melhor criar solta. E aí vamos tentar entender o entorno disso. Bom dia, Rafael. Vamos tentar entender o entorno disso. Digamos que você é um criador, que você só cria galinha para você, que você quer galinha só para o seu consumo. Então você tem umas galinhas de capoeira no seu quintal, ou então você tem umas galinhas que você comprou pintinho, fez crescer. Só que você está perdendo galinha, porque tem cachorro por aí. Você tem galinha sumindo. Sabe o que é isso aqui? Raposa de sete dedos, de cinco dedos. Tem galinha sumindo. Está no período de chuva, está chovendo muito. Então em situações dessas, principalmente quando o consumo é para você. Porque quando o consumo é para alguém, quando você está criando para alguém, para você vender para alguém, essa pessoa vai te pedir caracterização. Cor de pele, cor de carne, consistência. Você que está criando para você, você também quer isso. Mas você pode abrir mão de algumas coisas, de uma caracterização dessa, porque foi você que fez. Você sabe o que foi feito. E você sabe que aquela diferençazinha está, porque você fez isso ou aquilo, mas foi para proteger o seu patrimônio. Foi porque você está perdendo muita galinha, não por essas questões, mas por exemplo, você está tendo muita doença. Porque aí o seu entorno não está legal, então você prende por um tempo, não tem problema nenhum. Você está criando para você, você está fazendo sua galinha crescer, está com mais segurança porque ela está perto de você e está fazendo as coisas acontecerem. Não vejo problema nenhum nisso. De você trabalhar confinado com galinha de capoeira, galinha caipira, se é para você. Você está trazendo uma segurança a mais para você, para você poder ter seu alimento em casa. Inclusive, para ter seu alimento em casa, você deve fazer qualquer coisa que tivesse alcance. Proteger suas árvores da melhor forma possível. Quando você vai trabalhar comercialmente, quando você quer vender para alguém, mostrar seu produto, dizer que seu produto é de qualidade, as pessoas vão olhar normalmente caracterização. Cor de carne, cor de pele, consistência de carne, sabor. No confinamento, você perde muito disso. Se sua galinha de capoeira, algumas coisas vão persistir ali, vão ficar ainda na característica. Porque já veio dela naturalmente. Mas se você está com... Para vender, você precisa ter piquete. Para você mesmo, você dá um jeito. Pode confinar um pouco mais de tempo, fazer a galinha crescer, depois soltar um pouquinho. Mas sempre lembrando, você está criando para você. Você está vendo que tem um perigo aí. Que tem pessoa roubando. Que tem cachorro comendo. Que as galinhas estão fugindo. Que a galinha está adoecendo. Para você manter o seu sustento. Cria confinado que vai dar certo para você. Beleza? Acho que deu para entender, não deu? Então assim, vai criar comercialmente. Você vai dizer que sua galinha caipira precisa ter piquete. Está criando para você? Está tentando proteger suas árvores? Cria confinado. O que já fez o seu sustento? O que já fez o seu sustento? Não, não é. O que já fez o seu sustento?